As denúncias mostradas pela TV em Tempo envolvendo empresas coletoras de resíduos que estariam poluindo o meio ambiente repercutiram na Assembleia Legislativa do Estado. A Comissão de Meio Ambiente da Casa vai investigar o caso. A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Joana Dark, do PR, levou a denúncia ao conhecimento dos deputados durante sessão plenária nesta quarta-feira. Não existe só esse local, nós estamos recebendo cada vez mais denúncias e nós faremos e agiremos com rigor. Foram mostrados vídeos e fotos que comprovam os crimes ambientais. Certamente essas empresas prestam serviço para alguns lugares, então elas recebem por isso, elas recebem para dar a destinação adequada desse resíduo, desse lixo, desse material hospitalar. E é isso que a gente vai investigar. Até onde for necessário, até onde a gente possa fazer a denúncia para quem está contratando com essas empresas, para que a gente possa cancelar contratos e possa falar para toda a sociedade o que tem sido feito. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas agora quer convocar os órgãos fiscalizadores para que eles possam dar esclarecimentos aqui mesmo no plenário, incluindo aí o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, para que ele possa falar sobre as licenças que foram concedidas a essas empresas. Chamar essas pessoas e mostrar que atitudes parecidas como essa serão punidas rigorosamente, inclusive se for necessário a gente ir ao Ministério Público e na especializada das questões ambientais nós vamos fazer. O deputado João Luiz, do PRB, que também faz parte da Comissão Ambiental, disse que vai contar com o apoio da população que deve denunciar irregularidades para o bom andamento das investigações. Então precisamos prevenir. E prevenir como? Inibindo essas de lixeira e de lixeira para que evite problemas de saúde generalizados no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Em Parintins, no interior do estado, o prazo para o recadastramento biométrico foi prorrogado pelo TRE por conta da alta demanda. Agora, os eleitores parintinenses podem fazer a biometria até 17 de maio. A fila era vista de longe. Muita gente deixou para fazer o recadastro biométrico no último dia. Faltou tempo e eu acho que a gente estava com uma preguiça, né? Por causa da alta procura pelo serviço, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu prorrogar o prazo. Agora, os eleitores de Parintins e de mais nove municípios do estado têm até 17 de maio para fazer a biometria. Apesar da prorrogação do prazo para o recadastramento, a visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões, está mantida para esta quarta-feira. Mantida ainda a visita do desembargador a Parintins, agora no dia 24, né? Iria se encerrar o prazo, mas foi prorrogado pelo TRE, mas ainda a comitiva do desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral estará aqui em Parintins para verificar o nosso trabalho. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior. São mais de 68 mil eleitores. Desse total, mais de 13 mil e 400 ainda não fizeram o recadastramento biométrico. Agora a gente fala de esporte. Foi confirmada agora à tarde pelo prefeito de Manaus em coletiva de imprensa a partida entre Vasco e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo vai ser na Arena da Amazônia no dia 4 de maio, às 18 horas. Os ingressos vão custar R$ 80,00 a meia entrada, para quem levar um quilo de alimento não perecível que será doado a famílias carentes de Manaus. A venda dos ingressos já começa nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. E olha só, também nesta sexta-feira começa a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que acontece até o dia 30 de maio. Hoje já tem ensaio, por isso a gente vai ao vivo para o Teatro Amazonas falar com o Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Pois é, quarta-feira, o Festival Amazonas de Ópera começa na sexta, mas os ensaios já começaram aqui no Teatro Amazonas, e nós já vamos direto conversar com o maestro Luiz Fernando Malheiro, que tem a missão aí de coordenar 70 músicos da Orquestra Experimental do Amazonas, né? Exatamente. O Festival Amazonas de Ópera deste ano, na sua 22ª edição, tem essa satisfação de ser inaugurado, né? O primeiro concerto de abertura ser feito com a Orquestra Experimental do Amazonas Filarmônica, que é a nossa orquestra jovem. É uma orquestra formada por 70 músicos semiprofissionais, que estão se profissionalizando, né? É um trabalho muito importante, um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos pelos músicos da Filarmônica. E eu fiz questão, nesse festival, que é o meu vigésimo como diretor artístico, de abrir o festival com esta ópera em concerto, com solistas internacionais do primeiro nível e com a nossa orquestra jovem. Dá um sabor totalmente especial para essa edição do festival. Isso é sabor especial que você vai presenciar a partir de sexta-feira aqui com a estreia de Hernani, aqui mesmo no Teatro Amazonas, que fica na zona sul de Manaus. Está feito o convite, sexta-feira, aqui no Centro de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Baldinho Adriano. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.